As vezes o silêncio faz barulho, há tanto vazio mesmo no tumulto Mais um abraço de pelúcia cura, e o coração solitário se estrutura Olhos brilhando de expectativa, patinhas correndo pela casa ativa Um amor que não pede nada além, e te preenche como ninguém Adote um bichinho e veja a luz, na simplicidade a alma reluz Troca justa de amor e sem fim, a harmonia mental começa assim Quando o mundo parece pesado, o ronrona deixa tudo aliviado A pureza deles reflete a verdade, de que viver é encontrar felicidade Mesmo sozinho você não está só, um amigo de pelos te dá o melhor Com eles a vida torna-se canção, e você descobre a verdadeira razão Adote um bichinho e veja a luz, na simplicidade a alma reluz Troca justa de amor e sem fim, a harmonia mental começa assim Quando o mundo parece pesado, o ronrona deixa tudo aliviado A pureza deles reflete a verdade, de que viver é encontrar felicidade Mesmo sozinho, mas para o mundo